Música Olhou pra mim, pro meu interior Me ofereceu, seus braços de amor Me estendeu, graça e compaixão Me acolheu, me deu do seu perdão Sinto que está sempre por perto, perto de mim Encontrei vida, em ti saída Em ti me encontrei Em ti me encontrei Não há mais medo Tu me cercas Tu és proteção És minha proteção Tu és tudo o que eu preciso Olhou pra mim, pro meu interior Me ofereceu, seus braços de amor Me estendeu, graça e compaixão Me acolheu, me deu do seu perdão Sinto que está sempre por perto, perto de mim Encontrei vida, em ti saída Em ti me encontrei Em ti me encontrei Não há mais medo Não há mais medo Tu me cercas Tu és proteção És minha proteção Encontrei vida Encontrei vida Encontrei vida Em ti saída Em ti me encontrei Encontrei vida Em ti saída Tu és proteção És minha proteção Tu és tudo o que eu preciso Oh 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh